Roques de Shebeck Roques de Shebeck, conhecido simplesmente como Roques, era o capitão dos piratas Roques. Ele foi proeminente há 40 anos, antes de o rei dos piratas Golden Roger chegar ao poder. Há mais de 40 anos, Roques e vários outros piratas chegaram à ilha de Ashinozu para se encontrarem e procurarem um caminho para a fama e a fortuna. Como resultado do encontro, Roques tomou conta deste grupo, que se intitulava de Piratas Roques, e os conduziu por um caminho de destruição com o objetivo de dominar o mundo. Há 38 anos antes do presente, Roques liderou sua tripulação em uma missão que colocou em perigo os nobres mundiais e seus escravos. Em God Valley, os piratas Roques foram interceptados por Monk de Gap e Golde Roger, que tinham formado uma aliança. Seguiu-se uma enorme batalha, que resultou na dissolução da tripulação. De acordo com Sengoku, Roques não está mais vivo. Legado Muitos dos subordinados de Roques se tornariam piratas extremamente notáveis, particularmente Edward Nelgat, Charlotte Linnin e Kaido, que se tornaram três dos Junko que governam sobre o novo mundo. Entre os outros membros, temos Shiki, que se tornou um pirata infame que corrigiu com os piratas do Roger várias vezes e se tornou o primeiro prisioneiro a escapar do Impel Dao, e o Capitão John, que reuniu um tesouro lendário. O lugar de Roques na história foi consideravelmente diminuído nas décadas desde a sua morte, com muitos marinheiros mais jovens não sabendo ele a. Segundo Sengoku, essa falta de conhecimento sobre ele se deve principalmente à intervenção do governo mundial, pois seu caminho o levou a se envolver em assuntos que eles proíbem. Além disso, devido à falta geral de camaradagem dentro dos piratas Roques, a maioria dos subordinados do passado não estão inclinados a falar do seu tempo navegando com a tripulação. Aparência Há 40 anos, Roques parecia ter sido um humanoide com proporções normais, embora parecesse estar a cerca da metade da altura dos seus imensamente grandes, embora não de tamanho gigantesco, companheiros de tripulação. Ele tinha o cabelo comprido que estava preso em mechas grudadas em todas as direções. Ele parecia ter usado um casaco náutico. Personalidade Com base nas histórias de suas façanhas, Roques parecia ser um homem intrivelmente cruel e ambicioso, não se importando com quem ele atacava, desde que conseguisse ganhar poder para si mesmo e levando sua equipe a destruir quem interferisse em suas ambições. Ele também era bastante destemido e implacavelmente indiscriminado, pois não tinha nenhum problema em matar nobres mundiais ou seus escravos se isso se adequasse aos seus desejos. O sonho de Roques era tornar-se o rei do mundo, Sekaino, e ele atacou muitos locais e deixou a destruição em massa no seu rastro para firmar o seu domínio. Ele também estava muito curioso sobre assuntos que o governo mundial tinha mantido escondidos, o que o levou a se dedicar a esses assuntos. Habilidades e Poderes Embora a força e as habilidades individuais de Roques sejam desconhecidas, ele era conhecido por presidir uma equipe de pessoas extremamente poderosas, com personalidades conflitantes e falta de camaradagem, indicando que ele era um indivíduo extremamente poderoso e carismático, e possivelmente a pessoa mais forte de seu tempo. Muitas destas pessoas continuariam a fazer um nome para si próprias, e três delas se tornariam Yonkou. Ele era considerado o mais formidável rival do rei dos piratas Golder Roger, ainda mais do que o seu subordinado Barba Branca viria a ser, foi preciso a força combinada de Roger e Monk de Gap para finalmente derrotar Roques. Sua derrota foi também o que fez com que Gap se tornasse uma lenda e fosse conhecido como o herói da marinha, mostrando o quanto ele era considerado uma ameaça pelo governo mundial. Ele também é considerado o primeiro e mais formidável rival de Roger, ainda mais do que Barba Branca. Isso é reforçado pelo fato de Kaido achar que Shebek seria uma das poucas pessoas capazes de enfrentá-lo em combate. Ele também era um homem muito inteligente e conhecedor, pois estudou muitos assuntos considerados tabu e foi capaz de desvendar muitos dos segredos do governo mundial, o que levou o governo a decidir apagar o seu nome da história. Armas. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!